E aí, um ótimo dia para você! Olha, que segunda-feira, que bacana, hein? Então vamos lá para a nossa frase do dia. Antes de começar a frase, gostaria que você desce o seu joinha, se inscrevesse no canal para que você possa receber mais vídeos como esse todos os dias de manhã, para alegrar o seu dia. A frase de hoje é de Albert Einstein, olha que bacana! E aí, mesmo desacreditado e ignorado por todos, eu não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Você vai desistir ou você vai lutar, vai continuar? É claro que você vai continuar, é claro que você vai conseguir, tá certo? Até amanhã, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!